Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e hoje estou aqui para mais um vlog. Hoje é dia 20 de setembro, são 9h35 da manhã. Eu resolvi começar a gravar esse vlog hoje a quarta-feira. Eu vou já lançar um vídeo novo para vocês. E eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre os novos vídeos que saíram aqui no canal. A ideia é a seguinte, eu vi esses vlogs de leituras semanais, tanto nas épocas de maratonas literárias, onde as pessoas faziam vídeos semanais e a galera acompanhava, a galera gostava, e também no canal da Jéssica Alves, que eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal dela, onde ela já faz esse tipo de vídeo. Eu achei muito bacana e eu acho que também é uma forma legal de acompanhar a pessoa que está produzindo, o booktube em si, e trocar ideia. Às vezes, algumas pessoas acabam parando nos canais de forma muito aleatória e estão querendo voltar ao ritmo de leitura, enfim. Então talvez esses vlogs possam servir de alguma ajuda, de incentivo para vocês e também porque nos deixa mais próximos. A programação aqui do canal vai ficar mais ou menos assim. Às quartas-feiras, então eu vou gravar esse vlog todos os dias, de quarta à quarta-feira, e postarei esse vídeo pela manhã, ou então às 11 horas, comentando com vocês dia após dia as minhas leituras, quantas páginas eu li. Bom, às sextas-feiras aqui no canal, a gente vai ficar com os vídeos de projetos literários que eu possa vir a fazer, com os vídeos de tais sextas fantásticas, eu vou deixar o link lá nos cards e na descrição, caso vocês ainda não conheçam. E também há os vídeos de séries que a galera gosta bastante. Eu fiz o último sobre Handmaid's Tale e Westworld, as pessoas gostaram bastante, então queria saber se vocês estão curtindo esse conteúdo, porque eu posso trazer mais coisas aqui para o canal. E aos domingos serão os dias de vídeos comuns mesmo, de resenhas, de tags, de listas e etc. Então eu acho que fica bacana essa divisão, porque aí dá para diversificar o conteúdo do canal. Eu sei que a galera gosta bastante de vlogs, os últimos vlogs teve um bom feedback, a galera deu um bom feedback, eu realmente fiquei muito feliz porque vocês estão assistindo. Então deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam também de ver no canal. Eu estou realmente aberto a novas ideias, enfim, é isso. Bom, para hoje, esse primeiro dia dessa primeira semana, essa coisa toda, não tive tanto tempo de ler agora de manhã, na verdade eu não li nada, porque nós vamos ter uma prova agora à tarde, e aí eu não consegui se concentrar para ler mais o Mundo Assombrado e os Demônios. O que acontece é que eu falei nos últimos vídeos que eu não quero começar um livro novo até terminar os que já estão em andamento. Então eu quero terminar o Mundo Assombrado e o Danço dos Dragões, que eu estou devendo há muito tempo, eu sei, mas eu vou terminar. Então o tempo que eu tenho para ler esses livros aqui, esse aqui principalmente, é no ônibus, indo e voltando da faculdade. E é um tempo assim que, embora ajude, não dá para andar muito na questão das páginas. Então ontem mesmo eu acabei lendo pelo menos 4 páginas na ida e 4 páginas na volta. Acabei de também ver um filme ontem com os meus amigos, então eu não andei muito nesse livro aqui, mas está muito interessante. O autor começou a falar sobre visões, que é um tema bem interessante, porque ele acaba alincando e fazendo pontes com os capítulos anteriores sobre aparições de alienígenas e essas coisas todas, enfim, que é um assunto meio nebuloso ainda na minha cabeça. Então eu não sei se de noite, quando eu voltar da faculdade, eu vou ter tempo para ler mais alguma coisa, porque amanhã, na quinta-feira, eu vou ter que entregar uma matéria que eu vou ter que terminar de escrever hoje na correria, porque a pauta caiu domingo passado, a gente acabou tendo um problema na hora de entrevistar. Então eu venho com mais atualizações e espero que vocês gostem desse tipo de vlog. E é isso, gente. Até a próxima. Gente, são 7h45, eu ainda estou na faculdade, eu tive uma reunião e agora estou esperando aqui umas pessoas para poder ir embora. Então assim, eu acho que hoje não vai dar tempo de eu ler nada ainda. Quando eu chegar em casa, eu vou finalizar uma matéria e vou adiantar algumas coisas para essa semana, então eu acho que não vou conseguir ler nada por hoje. Mas é isso, né? Oi, gente. Voltei. Hoje é dia 21, quinta-feira, são exatamente 11h15. E vocês viram nas imagens que eu não consegui ler muito. Ontem, na verdade, eu não li nada. Ficou a cabeça indo da faculdade de 8h40, então eu cheguei em casa quase 9h30. E quando eu cheguei, eu ainda tive que finalizar uma matéria com uma amiga minha. Então assim, foi uma correria só. Eu fui dormir quase uma da manhã, então não deu para ler realmente. Só no ônibus que eu consegui ler algumas páginas, como sempre. E é isso, gente. A vida tem dessas. Tem dias que a gente lê muito, tem dias que a gente lê pouco e tem dias que a gente não lê nada. Mas não é porque a gente não quer, porque realmente não está tendo tempo. Eu já consegui entregar o que eu tinha que fazer. Bom, essas últimas semanas estão ficando bem corridas para mim, porque agora eu trabalho na faculdade também, na agência de jornalismo do meu departamento. Então está, diz que assim, muito, muito, muito cheio de coisa para fazer. Vídeo para editar, texto para revisar, enfim, é muita coisa. Então estou tentando me desdobrar ao máximo para também manter o canal atualizado. Então até qualquer hora. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é 22, sexta-feira. São exatamente 10h48 da noite e eu não consegui gravar nada pela manhã. Nem à tarde, obviamente, na faculdade. A gente teve aula hoje de sistema de comunicação. E de lá eu tive que ir no shopping com os amigos meus, resolver umas coisas. E assim eu cheguei em casa, era 7h30, não deu para fazer nada. Estou lendo. O mundo assombrado ainda está bem bacana agora. Eu entrei em um capítulo chamado Um Dragão na Minha Garagem, alguma coisa do tipo. E o Carl Sagan está fazendo alegorias maravilhosas, que você fica tipo, cara, como eu nunca pensei nisso antes. Ou ao mesmo tempo eu já pensei nisso, mas eu não consigo botar em palavras, enfim. E assim, vai ser muito curto essa minha participação aqui hoje, porque eu realmente não li muita coisa. Não estou muito bem da cabeça, assim, porque realmente essa semana foi muito puxada. Mas esse nosso semana, semana que vem, serão, acredito eu, um pouco mais leves, porque as coisas que eu tinha para fazer eu já consegui entregar. Então, amém. Estou muito cansado, estou morrendo de sono. Mas é isso. Bom, então eu volto amanhã, de manhã, com leituras decentes para falar aqui para vocês. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, dia 25, são 3 horas da tarde. E eu queria comentar com vocês um pouquinho, porque sábado e domingo eu não consegui vlogar nada. Por quê? A minha semana, essa semana passada, foi muito corrida para mim. Eu tive que fazer muita coisa na agência. Então, assim, eu fiquei realmente muito sobrecarregado. E aí eu pensei que essa semana eu deveria me dar um descanso. Eu sei que eu já tinha falado sobre os vlogs semanais, mas como eu não adiantei muito na leitura, nas minhas leituras, durante essa semana, que eu acabei também saindo, eu não me senti tão culpada assim, sabe? Mas é isso. Hoje, eu não tive aula na faculdade, por isso que eu estou gravando essa hora em casa. E aí eu resolvi começar a ler um pouco do meu mundo assombrado. Também vou ler daqui a pouco. Porque eu já tinha adiantado um trabalho ontem com minha amiga. Bom, eu acabei de assistir dois episódios de Prison Break, que é a última temporada, eu acabei não assistindo o Protelando, né? Que é a quinta temporada que saiu esse ano. E aí faltam apenas dois episódios. Estou terminando de baixar esses dois episódios para poder me livrar logo disso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, com motivos para você ver Prison Break, porque é uma série muito maravilhosa, é uma das minhas favoritas. Eu vou voltar mais tarde, eu acho, ainda para falar para vocês, porque a minha meta é ler pelo menos 100 páginas hoje do Mundo Assombrado. Eu espero que dê tempo. Então, quando eu terminar, eu volto. Oi, gente, voltei. São exatamente 8 horas e 45 da noite. Eu consegui dar mais uma adiantada. Finalmente estou voltando a ler, porque, né, esse final de semana foi uma tragédia. Ao demais que eu falei com vocês, eu estava na página 205, agora eu estou na página 242. E se tratando de linguagem técnica e assuntos um pouco mais densos, eu acho que eu avancei bastante, até foi um número considerável. Mas eu vou ler um pouco mais antes de dormir. Eu vou estar encerrando esse vlog por aqui, né, no dia de hoje, digamos assim. Mas eu ainda vou continuar lendo, pelo menos antes de dormir. Porque amanhã de manhã na faculdade, nós temos uma oficina de escrita para a internet, escrita para a web, alguma coisa do tipo. Então eu vou precisar acordar mais cedo, tipo 7 horas. Mas é isso. Está bem bacana. O Carl Sagan está falando agora sobre vida após a morte, reencarnação. E, assim, toda vez que eu leio um assunto sobre isso, eu fico esperando que o Carl Sagan vá dar algum comentário meio sarcástico e irônico. Ele não faz isso, mas eu acabo compartilhando de muita da sua opinião. Então, assim, Carl Sagan, melhor pessoa. Amanhã eu volto para comentar com vocês mais um pouquinho como é que anda a minha jornada, lendo esse livro. E é isso, gente. Hoje é terça, dia 26. Estou aqui na faculdade. E aí eu vim. São 8h36. Claro que eu trouxe o meu mundo assombrado pelos demônios. Está muito interessante o que ele está falando. Falando sobre pseudociência e tudo mais. Então, enquanto o pessoal não chega, eu vou dando mais uma lida. Oi, gente. Voltei agora finalmente para finalizar esse vlog. Hoje é dia 27. São 10h35 da manhã. E eu estou agora finalizando porque eu vou para a faculdade agora de tarde, que eu tenho uma oficina, que eu serei monitor. Bom, eu queria dizer para vocês que foi uma semana muito conturbada, muito corrida. Vocês viram aí pelas imagens. Eu acabei lendo em torno de 85 páginas. Não foi o que eu esperava. Eu queria ter lido mais, principalmente no final de semana. Mas eu acabei dando uma pauta porque eu realmente merecia que eu não estava me aguentando mais e olhar para o computador em edição de nada. Mas é isso. Talvez tenha ficado repetidas algumas coisas durante o vlog. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito animado para continuar a fazer esse, digamos, projeto a longo prazo aqui no canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeos de leitura todos os dias, compartilhar para vocês o que foi que eu li, o que eu gostei interessante, deixa aqui nos comentários. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal, caso seja seu primeiro vídeo. Minhas redes sociais também estarão no box de informações. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.